Paulo Vinícius Coelho tem informações do Palmeiras. Quentinhos, quentinhos! O PVC trouxe uma manchete bombástica no blog dele ontem. Entrevistou o Maurício Gagliotti, presidente, e soltou uma frase que pra mim é estado de negação. Manja, na psicologia, quando você está em estado de negação? Disse o Maurício Gagliotti, Palmeiras não levou não de ninguém. Isso é igual um amigo meu que foi para o Equador, convidou uma mulher em casamento, ela não aceitou, voltou com a aliança no bolso e falou que não, que não levou não. O Palmeiras vive um estado de negação nessa questão. Toma fora, ninguém gosta de tomar fora. Você já levou fora? Eu nunca levei, nunca levei, nunca levei. Estou que nem o Palmeiras, estado de negação. Nunca levei um não na minha vida. E o Paulo Vinícius Coelho, que ontem entrevistou o Gagliotti, hoje pode nos contar. Qual é o próximo não do Palmeiras, PVC? Bem-vindo à seleção. Eu acho que vai ser... Boa tarde a todos. Vai ser um sim. Provavelmente vai ser um sim. Não está sacramentado. Mas o Palmeiras avançou muito no pagamento da multa do técnico português Abel Ferreira, do PAOC da Grécia. A multa, que inicialmente era de 7 milhões de euros, que o PAOC no primeiro momento disse que aceitaria receber 6 milhões de euros para liberar o Abel Ferreira, o Palmeiras deve pagar 10% desse valor, ou seja, 600 mil euros, para liberar o Abel Ferreira do PAOC da Grécia e contratá-lo. O Palmeiras vai esperar o jogo dessa quinta-feira da Liga Europa entre Granada e PAOC na Espanha, mas o nome confirmado e próximo de ser anunciado pelo Palmeiras, repito, não está sacramentado, mas muito perto de ser sacramentado, e deve ser anunciado provavelmente na sexta-feira, é Abel Ferreira técnico do PAOC. O Palmeiras paga 600 mil euros e não 6 milhões de euros pela multa e libera o Abel Ferreira. Por que o Abel Ferreira? Abel Ferreira, a gente pode dizer que é o Abel do Braga. Ele foi o técnico da formação do Sporting de Lisboa, depois ele assumiu a formação do Sporting Braga, divisões de base do Sporting Braga, e em 2017 e 2018 levou o Braga a melhor campanha, o recorde de pontos, não a melhor colocação, mas ao recorde de pontos no Campeonato Português. Fez 75 pontos. Naquele time, ele revelou, por exemplo, o Trincão, que hoje está na seleção portuguesa e que foi vendido ao Barcelona pelo Braga por 31 milhões de euros nessa temporada. O Trincão é um dos atacantes reservas do Ronald Coman no Barcelona. O Abel Ferreira tem tudo para ser o novo técnico do Palmeiras mediante esse pagamento da multa, mas depois do Granada e Pauque de quinta-feira e depois de Bragantino e Palmeiras também na quinta-feira pela Copa do Brasil.